Música 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 Olha o rebote, ó O Scott estava ali Arremesso no Fuzaro A bola caiu Rebote e assistência, tá bom Final de jogo, botou lá dentro os dois Equipe do Monchi, mas no contra Nossa, meu Deus Espetacular de Danilo Tentando esquentar, tentando reagir Atravessar da bola pro Gui Santos Invadiu, subiu, toco dele Meu Deus Danilo Fuzaro prega o Gui Música Música Parte em contra-ataque Transição é rápida Bola pra perto da zona morta Na lá direita, lá vai o Fuzaro Encaro o Betinho, a falta é a sexta Que bola importante do Fuzaro, né Música 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 André Gómez Claro, com a pelota, vai ao certo A bolsada de Danilo Gussaro Vem com os que quiserem Dizem Danilo que se bateu Vem com os que quiserem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL